Oi, tudo bem? Olha a Dani, firme e forte. Obrigada, Ivani, boa noite. Oi, gente, mais uma segunda-feira fria e nós aqui, né? Tá bom, é um prazer ter vocês aqui. Moreira, Sandro, acho que é perfil, designer. Oi, oi, gente, boa noite. Gente, quem de vocês aqui estão no canal do Telegram? Coloca uma mãozinha aqui pra mim nos comentários pra me saber. Happy... Quero saber aqui quem de vocês estão no canal do Telegram. Essa live, eu fiz uma pesquisa, fiz uma enquete lá no canal do Telegram, perguntando pras pessoas o que eles queriam, qual o tema que eles gostariam que eu falasse aqui. E o tema escolhido foi o emagrecimento. E aí, dentro do emagrecimento, eu dei algumas opções. E essa foi a opção que o pessoal escolheu, né? Que o pessoal mais queria ver aqui hoje. Que era falando sobre os alimentos que são permitidos, quais são os alimentos... Eu falei que eu ia fazer, na verdade, o farol da Nutri, né? Então, quais os alimentos têm o farol verde, quais têm o farol amarelo, né? De atenção. E qual que é o vermelho, né? Perdão, o amarelo é aquele já pra... Opa, peraí, né? Cuidado. E o vermelho, né? Calma. Parou, né? Então, o vermelho, geralmente, é aquele que a gente tem que ou restringir, né? Ou limitar. Mas, quanto mais restringir, melhor é. Legal. Vi aqui quem tá no canal do Telegram. Ana Pathy, oi, oi. Vamos chamando, então, os amigos, né? Vamos chamando, vamos ver quem vocês acham que pode se interessar por esse assunto. Então, vamos chamando aí o pessoal. Simone, prazer. Gente, vocês também sentem ou já sentiram? Tão vendo que tem gente aqui que é minha paciente, né? E aí já está em tratamento, tudo. Mas, vocês sentem essa dificuldade, né? Eu vejo que muita gente me pergunta, Amanda, o que eu como? O que eu posso comer? Por onde eu começo, né? E a gente fica muito, muito perdido. A maioria das pessoas ficam muito perdidas em relação a isso, né? Então, conta aqui pra mim se isso acontece com vocês. Quem aqui que busca emagrecimento? Vai contando aqui pra mim, tá? Eu vou fazendo assim como das outras vezes. Vou falar um tema, vou falar um assunto, vou dar uma paradinha, vou vir aqui nos comentários pra ver o que vocês estão falando, o que vocês estão perguntando, tá? Pode mandar pergunta aí que eu estou aqui pra ajudar vocês e pra passar bastante informação mesmo, tá? Então, pode perguntar aí que eu estou aqui à disposição pra responder pra vocês, tá bom? Vamos lá, então. Bom, gente, a maioria de vocês acredito que já me seguem aqui há um tempo, mas pra quem não segue, pra quem está aqui pela primeira vez, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu vim de um processo onde eu era uma pessoa acima do peso, né? Eu nunca fui assim, obesa, mas eu tinha assim, um excesso de peso e chegou um tempo em que eu brigava bastante com a balança, né? E eu tentava, tentava, tentava emagrecer e eu não conseguia mesmo sendo nutricionista, tá? Na época, eu não atendia em consultório, eu trabalhava em outra área, mas eu sofria bastante com essa briga com a balança, tá? E eu era uma pessoa que eu consumia legumes, verduras, eu consumia pão integral, eu não utilizava açúcar de adição, né? Então, eu não colocava açúcar em sucos, então eu era uma pessoa, eu frequentava academia, né? Então, eu era uma pessoa que, olhando assim, né? De fora, era uma pessoa relativamente saudável, que tinha uma alimentação saudável, tá? E só que eu não conseguia emagrecer. E o que vocês acham? O que vocês acham que podia estar acontecendo naquele momento que fazia com que eu não conseguisse emagrecer? Quero saber um pouquinho aqui de vocês, né? Dessa resumida, né, que eu dei pra vocês, onde vocês acham que eu podia estar errando? Onde que as pessoas erram muito, na opinião de vocês, em relação ao emagrecimento, tá? Que eu vou falar aqui pra vocês quais eram os meus principais erros, tá? Foi depois da Valentina, né? Depois da minha filha, hoje ela tem 3 anos, vai fazer 4 em outubro. E logo depois da gestação, eu tinha muito, muito medo de não voltar ao meu peso de antes, que já não era o que eu queria, né? E aí, desde então, foi onde o processo realmente começou a mudar. E foi onde eu consegui realmente emagrecer de verdade, manter o peso, tá? Deixa eu ver aqui, então. Ah, deixa eu ver aqui, que o pessoal colocou. Isso, isso mesmo. É o falso saudável, exatamente. Fim de semana, isso mesmo. É exatamente isso que acontecia. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu não usava açúcar, falei pra vocês, né? Eu não utilizava açúcar de adição em sucos, vitaminas, não usava açúcar, né? De forma nenhuma. Mas eu tomava todos os dias a chocolatada, a chocolatada de caixinha, sabe? Eu comprava caixas e tomava todos os dias de manhã esse a chocolatada, né? E aí, fazia meu lanchinho de pão integral, tudo. E pra mim, tava tudo bem. Por quê? Porque nessa época, também, eu achava que calorias era o que mais importava, né? Então, aquele achocolatadinho, né? Inocente, tinha cento e poucas calorias. Então, qual o problema, né? E o que vocês acham? O que vocês me falam? Qual que é o problema de um achocolatado, né? Eu vou responder aqui, né? Gente, ele é cheio de açúcar, né? Então, eu falava que eu não tomava açúcar, eu não adicionava açúcar, mas eu tomava diariamente, sem perceber. E isso é apenas um exemplo que eu estou dando, tá? Além disso, o que que acontecia? Eu consumia, né? Verduras e legumes de segunda a sexta. E frutas, né? Eu carregava, fazia uma bolsinha, né? Como a Dani disse aí, o falso saudável, né? Eu fazia uma bolsinha térmica e carregava todos os dias com água, com frutas, né? E as frutas, principalmente, eu consumia de segunda a sexta. Chegava final de semana, tchau, né? Eu não consumia. Legumes e verduras, as verduras até que eu mantinha no final de semana, mas os legumes não, né? E aí, chegava final de semana, como a Dai também disse aqui, né? Eu jogava tudo para o alto, né? Então, eu fazia a dieta de segunda a sexta e na própria sexta já começava. Então, chegava no final de semana, eu tomava refrigerante, né? Eu comia tudo com até tipo de massas e eu tomava cerveja, né? E assim era. Então, gente, onde eu quero chegar, né? Com tudo isso. Ah, e também eu era uma turista de academia. Tem que lembrar isso, né? Eu disse que eu frequentava academia, mas eu era turista de academia. Ou seja, eu ia... Numa semana eu ia três vezes na semana, na outra semana eu ia uma vez. Não, eu ficava duas semanas sem ir, sem fazer nada, porque eu fui corrido, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Sempre acontece alguma coisa, né? E aí, depois eu voltava e ia uma vez na semana, então eu era turista da academia. Então, gente, perceba o quanto de coisa eu já falei aqui para vocês que eram os meus erros, né? Turista de academia, não usava açúcar de adição, mas tomava chocolatado e refrigerante, né? Seguia um plano alimentar saudável de segunda a sexta, né? Chegava final de semana, jogava tudo para cima. Final de semana, feriado, viagens, tá? E com isso, eu só fui ganhando peso, tá? E o que eu quero falar para vocês, gente, é que o emagrecimento, como foi o tema escolhido, o emagrecimento, ele é diferente de uma alimentação saudável, tá? Então, se você quer emagrecer, vai sim chegar um momento em que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas você vai ter sempre um equilíbrio, tá? Então, presta atenção, emagrecer é uma coisa, ter uma alimentação saudável é outra, tá? Então, você consumir frutas, legumes, verduras, produtos integrais, né? É uma coisa, gente. Você seguir um plano alimentar para emagrecer é outra coisa completamente diferente. Então, eu percebo que as pessoas confundem muito isso, né? Ai, eu não sei onde eu estou errando, né? Ai, Amanda, eu como fruto, eu como legume, eu não sei onde eu estou errando. Eu escuto bastante. Ai, eu não tomo refrigerante, mas eu tomo só de sábado, porque eu vou na casa de fulano e tem refrigerante. Então, perceba que sempre tem alguma coisa. Então, gente, uma alimentação saudável é uma coisa, emagrecimento é outra, tá? Beleza? Daí, eu separei aqui alguns passos que eu considero, assim, muito importante para quem busca o emagrecimento, tá? A gente precisa, quando a gente quer emagrecer, de diversos pontos. A gente acha que é simples, né? Que é só pegar uma dieta, seguir e que está tudo bem. E não é bem assim. Infelizmente, né? A gente tem que arregaçar as manguinhas e, ó, pôr a mão na massa, tá? Então, eu separei alguns pontos, cinco pontos aqui que eu acho muito importante, que eu considero muito importante para um processo de emagrecimento, tá? Então, vocês precisam o quê? O que a pessoa precisa fazer? Organizar, né? Otimizar o tempo. Então, como? Você precisa listar tudo aquilo que você precisa fazer na semana. Você precisa ter um planejamento da sua semana, inclusive um planejamento alimentar. Você precisa saber, dentro daquele planejamento, o que é mais importante. O que você precisa fazer primeiro? O que pode deixar passar, tá? Você precisa programar a sua lista de compras. Isso é importante. Além de você economizar tempo, economizar dinheiro e faz com que você compre os alimentos que você precisa mesmo, realmente. Então, isso é muito importante, tá? Você fazer a listinha de compras. Fazer um menu, né? Um cardápio semanal. Não tô dizendo, gente, que você precisa parar e ficar escrevendo. Tem gente que se dá bem. Tem outras pessoas que não, que não gostam. Tá tudo bem. O importante é que você planeje, pelo menos aqui, na sua cabeça, aquilo que você vai fazer durante a semana. Isso te ajuda. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes e que dá super certo é planejar, inclusive, o final de semana, né? Que é onde, geralmente, as pessoas saem do foco no final de semana. Então, é importante planejar, inclusive, o final de semana, tá? E, além de fazer esse planejamento semanal, lista também, diariamente, aquilo que você precisa fazer e vai sempre começando pelos mais importantes, certo? Então, vamos lá. Tomar uma aguinha. Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha. Pra quem tá aqui. Gente, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Pode fazer que eu vou respondendo, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, e também, gente, postei hoje um vídeo no YouTube falando dessa questão de otimizar o seu tempo, tá? Depois eu coloco aqui a pecinha pra vocês. E lembrando que tem o link lá na bio, tá? Bom, gente, então vamos lá. Então, começando no farol mesmo da Nutri, tá? Quais seriam os alimentos que teriam ali o sinal verde, ou seja, né? Que você tem que fazer da base da sua alimentação. Quais seriam esses alimentos, né? Então, como eu sempre falo, seria os alimentos in natura e os alimentos minimamente processados, tá? Então, quem são esses alimentos in naturas? Gente, são aqueles alimentos que não sofrem nenhum processo até chegar na sua mesa, tá? Então, basicamente, eles são colhidos e chegam ali na sua mesa, tá? Então, ele não sofre processo pra chegar até você. Então, eu vou dar depois aqui todos os exemplos, tá? Mas só pra vocês entenderem. E nós temos os alimentos minimamente processados, tá? Que são aqueles alimentos que até sofrem algum processo, mas não é adicionado nada nesses alimentos. Esse processo que eles sofrem são processos, assim, de limpeza, de fermentação, remoção de alguma parte que não seja comestível. Então, ele sofre algum processo, mas não é adicionado nada. Então, não tem adição, assim, de açúcar, de gordura, ou um outro tipo de processo, assim, pra fazer com que ele dure mais, pra que aumente o tempo de prateleira desse produto, tá? Vamos, deixa eu ler aqui antes de eu dar os exemplos. Pode ir perguntando, hein, gente? Tá. Para emagrecer, a regra do 80-20 funciona? Sim, funciona. Até falei dela aqui esses dias, né? O que acontece? Pra quem não sabe o que é, eu vou explicar, tá? A regra do 80-20 é como se você permanecesse 80% do tempo regrado, né? Seguindo ali o seu plano alimentar pra emagrecer, tudo certinho. E 20% seria de regalias, tá? Isso falando na semana, durante a semana toda. Então, perceba que 20% vai ser alguns momentos isolados. Então, aquele dia livre, dia do lixo, que o pessoal tanto fala, não é isso, tá? Então, são... Até mesmo porque um dia inteiro vai dar muito mais do que 20%, né? Então, durante a semana, a pessoa, né? A semana toda, a pessoa se mantém 80% do tempo regradinha, seguindo a dieta, o plano alimentar. E 20% ela pode ter de regalias que isso não vai interferir no plano alimentar, perdão, no processo de emagrecimento dela. Mas, o que a gente precisa levar em consideração? Em que momento do processo de emagrecimento essa pessoa tá, né? Qual que é o objetivo dela, né? Como que a pessoa está evoluindo. E o cuidado maior é pra que esses 20% não se tornem os 80%. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. A pessoa vai comer um fast food de lanche, que geralmente é um trio. Lanche, refrigerante e batata frita, né? Então, a pessoa vai lá seguir a regrinha do 80-20. Nesse caso, a pessoa não vai consumir o combo inteiro e mais uma sobremesa, né? Então, ela vai escolher aquilo que ela mais gosta. Ela vai tornando aquilo mais flexível, né? Pra que aquilo não tenha um grande impacto. Então, não pode ter esse pensamento. Ai, hoje eu posso e vou comer pizza, sobremesa e tudo ao mesmo tempo. Não. Porque senão, esses 20% vão superar os 80, tá? Espero ter conseguido esclarecer aí. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar. Amanda, é possível fazer uma dieta sem suplementação? Anderson, Anderson, é Anderson, é Anderson. Sim, é completamente possível, tá? Vai depender do objetivo, assim, da pessoa, mas é sim totalmente possível. O que as pessoas têm que entender, a maioria das pessoas tem que entender em relação ao suplemento, é que ele é como se fosse uma cereja do bolo, tá? As pessoas acham que é a base, né? Então, eu quero emagrecer, vou tomar algum suplemento, vou comprar alguma coisa que eu vou emagrecer. Não, isso não vai acontecer. A base precisa estar bem ajustada e aí a gente utiliza um tipo de suplemento para poder melhorar aquilo que você já vem fazendo de forma bacana, de forma correta. É para aprimorar os resultados, tá? É a cereja do bolo, mas não necessariamente é obrigatório, né? Existem alguns tipos de suplementos, assim, que acaba utilizando pela facilidade, às vezes pelo fato de carregar, de ser mais prático dependendo do horário, mas tudo isso vai depender muito do objetivo da pessoa e é sim completamente possível fazer dieta sem nenhum tipo de suplemento, tá? Como eu faço para perder um pouco da gordura da barriga em pouco tempo? Teria alguma fórmula fácil? Aqui, outro Anderson também. Anderson, infelizmente, quando a gente entra num processo de emagrecimento, a gente não consegue falar para o nosso corpo, olha, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer só a barriga, tá? Então, a gente não tem como falar isso. Então, você inicia um processo de emagrecimento e você começa a emagrecer e vai emagrecer como um todo. E aí sim, você pode aliar com o exercício físico, né? Conversando ali com o treinador certinho, falando do seu principal objetivo, tudo. Mas de uma forma geral que eu posso falar em relação à gordurinha da barriga, que todo mundo, né, reclama tanto, ela está muito relacionada com o açúcar, tá? Quando eu falo açúcar, gente, não estou falando só o açúcar de adição, aquele açúcar branquinho que você coloca lá no café, não, tá? Eu estou falando do açúcar que está presente nos alimentos e a gente não se dá conta. Lembra que eu falei do achocolatado no começo, que eu tomava todos os dias? E eu não me dava conta, tá? Então, essa é uma das principais dicas para quem está buscando aí perder essa gordurinha da barriga, tá? Amanda, tenho muita dificuldade de perder gordura na área das coxas e glúteos e mulher, né? O que fazer para conseguir é perder gordura corporal. Bom, gente, a mulher, ela já tem essa estrutura para ter mais gordura na região, tipo, das mamas, do glúteo, né? Para quê? Para poder sustentar uma gestação, para poder amamentar. Então, é normal que a mulher acumule mais gordura nessa região. Mas em relação à resposta, é basicamente a que eu falei, tá? Então, anteriormente, aqui para o Anderson, é um treino específico, né? Então, eu converso ali com o treinador, converso com o educador físico e evitar mesmo os alimentos industrializados, evitar açúcar. Presta atenção no rótulo dos alimentos, tá, gente? Porque a gente come um monte de açúcar escondido nos alimentos e nem se dá conta, tá? Inclusive, quem sabe, né? Não pode ser até um tema de uma próxima live e eu até ajudar vocês com alguns exemplos de rótulos, tudo, né? Veio aqui na minha cabeça agora. Vamos volar, quem sabe, né? Então, gente, estava falando dos alimentos verdes, ó. Presta atenção quem está falando aí das gordurinhas, né? Aqui, ó, presta atenção nos alimentos verdes, né? Eu vou... eu fiz uma listinha aqui, vou falar para vocês. Então, os alimentos in natura e minimamente processado, faça deles a base da sua alimentação. Quem são esses alimentos, então? Então, são as verduras, os legumes, as frutas, batata, mandioca, outros tipos de raízes, tá bom? Então, esses são os alimentos in natura. E aí, vem os minimamente processados, que entram arroz branco, integral, parbolizado, milho, tanto na espiga, né? Feijão, lentilha, grão de bico. As frutas secas, até os sucos de frutas que não são adicionados de açúcares, tá? Que são aqueles 100% integral, também entra como um alimento minimamente processado. Só tem que ler o rótulo, tá? Castanha, nozes, amendoim, outros tipos de oleaginosas, sem adição de sal. Cravo, canela, especiarias, né? Desde que elas sejam ali na sua forma in natura. Não estou falando de temperinho pronto, não, hein, gente? Farinha de mandioca, farinha de milho, é um tipo de alimento minimamente processado, tá? As carnes, no geral, carne de gado, porco, aves, pescados, os leites, o leite em pó, o iogurte, desde que seja aquele sem adição de açúcar, né? Aquele natural, ovos, chá, café. Então, esses são os alimentos que precisam fazer parte, a base da sua alimentação. Então, é isso que precisa estar em maior quantidade na sua alimentação. Alimentos in natura e minimamente processados, certo? Vou dar uma olhadinha aqui que vou entrar nos amarelos. Eu posso também ficar doente, o rótulo. Eu posso também ficar doente. Deixa eu ver aqui. Tem algum adoçante que pode? Bom, em relação ao adoçante, gente, o que eu posso falar pra vocês? O que eu costumo fazer, na verdade, eu utilizo o adoçante com os meus pacientes se você não tem nenhum problema de saúde, né? Se você não tem diabetes. Então, eu tenho que ver isso, né? Se a pessoa não tem nenhum problema de saúde. Então, o que eu faço com os meus pacientes? Eu falo pra... A gente utiliza adoçante, mas pra fazer uma transição. Ou seja, a pessoa vai chegar ao ponto de consumir tudo sem o açúcar. Tudo que eu quero dizer é café, suco, né? Então, eu falo assim, gente, deixa pra consumir açúcar onde realmente vale a pena, né? Uma receita, um bolo, né? Uma sobremesa. Então, deixa pra consumir açúcar onde realmente vale a pena, tá? E os adoçantes existem diversos, né? Mas eu, Amanda, particularmente, eu gosto mais dos xilitol, eritritol, o estévia, tá? Então, esses são geralmente os que eu mais utilizo. Se ficou alguma dúvida em relação ao adoçante, você fala aqui, tá bom? Faço atividade física há quatro anos, evito industrializados, mas não consigo emagrecer. Gente, é só uma coisinha. Não sai da live, tá? Que no final eu vou falar onde eu vou deixar esse material aqui disponível pra vocês, tá bom? Bom, Janaína, o que você precisa ver, né? Será que isso tá sendo constante na sua vida? Não sei se você estava aqui no início da live, né? Mas eu dei o meu exemplo, né? Que achava que fazia tudo certinho e não era bem assim. Então, assim, será que você tá tendo uma constância? Será que não tá faltando, de repente, você conversar com um educador físico, com um professor? Falar que tá com dificuldade ali de atingir o seu objetivo, né? Vê direitinho com... Procurar mesmo um nutricionista. Será que você tá realmente evitando os industrializados? Alguma coisa tem. Às vezes é difícil da gente notar, mas alguma coisa tem. Então, veja como é que tá o final de semana. Se tomou uma cervejinha. Se não fazia como eu mesma disse que fazia. Seguindo algo saudável de segunda a sexta, né? E lembrar que o que eu falei no começo da live também. Emagrecer é uma coisa. Ter uma alimentação saudável é outra, tá? Então, às vezes falta aí algum ajuste pra você, tá? Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional. Porque às vezes a gente sofre tanto e não vê o resultado porque falta um ajuste, tá? Deixa salvo no feed. O que? A live? A live eu vou deixar salvo, assim. Anderson, eu conseguiria fazer uma dieta sem comer de 3 em 3 horas? Sim, super possível, tá? Completamente possível. É só ajustar direitinho. Não existe esse negócio de se obrigar a comer a cada 3 horas, não, tá? A não ser que seja um motivo muito, muito específico, tá? Mas fora isso, com certeza. Hoje um amigo falou que ia começar a correr pra emagrecer. Se a corrida emagrece... Se a corrida emagrecesse, eu já estava um palito, né? O negócio ia fechar a boca. É. Realmente. A gente precisa ajustar mesmo, tá? A gente acha que vai fazer um exercício físico e que vai ser o suficiente, né? Às vezes a gente acha assim, ai, hoje eu treinei, então eu posso comer tal coisa. Então, às vezes aquela tal coisa que você come, você tá ultrapassando muito mais aquilo que você gastou. Eu vejo muito na corrida, tem muita gente que fala, ai, eu corro pra beber, né? Então, tem muita gente que gosta de tomar uma cervejinha e vai impactar sim, tá? Ah, tá. Tá falando aqui que ela tem resistência à insulina. Entende? É, tem alguns... Tirar os industrializados é primordial pra te ajudar, viu? Tem que tentar deixar essa insulina o mais baixo possível. Entrar com alguma estratégia nutricional pra poder você começar a ver o resultado, tá? Certo? Manda aí, então, galera, uns coraçõezinhos aí pra mim, hein? E pra quem não sabe, eu corro também, tá? Então, por isso que eu falo com bastante propriedade em relação à corrida. Vamos lá, então, para os alimentos amarelos? Gente, os alimentos amarelos são aqueles, assim, que você precisa ter moderação, tá? E quem são esses alimentos? São os alimentos processados. Então, esse tipo de alimento, ele sofreu algum processo pela indústria, geralmente com o intuito de aumentar ali o seu sabor e aumentar o tempo de prateleira dele. Então, geralmente, eles são acrescidos do quê? Açúcar, sal, tá? E isso vai deixar aquele sabor mais agradável e vai fazer com que ele dure mais tempo, tá? E quem são esses alimentos? Geralmente, são aqueles alimentos enlatados, né? Que fica ali em salmoura, como cenoura, pepina, ervilha, palmito, né? Então, eles recebem ali uma solução de sal, de vinagre, algum concentrado de tomate, açúcar, tá? Então, os alimentos processados, eles sofrem alguns processos e são acrescidos, açúcar, um tipo de gordura, sal, enfim, coisa que não acontece em naturas e minimamente processados, tá? Deixa eu ver se eu esqueci aqui de falar algum alimento para ajudar vocês. Ah, frutas em caldas, frutas cristalizadas, carne seca, toucinho, né? Então, eles recebem, no caso da carne seca, o sal para poder aumentar o tempo, a vida útil do produto, certo? Sardinha, atum, queijos, alguns tipos de queijos, alguns tipos de pães, né? Feito com a fermentação, um tipo de fermentação especial, né? Que é com leveduras e água, tá? Então, esses são alguns exemplos dos alimentos amarelos, ou seja, você precisa ter uma atenção especial, uma moderação na hora de consumir. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Eu vou deixar, tá, gente? Todos esses exemplos que eu estou dando para vocês no material que eu vou disponibilizar, tá? Fica comigo aqui até o final que eu vou falar para vocês onde eu vou disponibilizar esse material, certo? Bom, então, chegamos nos alimentos que são vermelhos, que está ali no farol vermelho da Nutri, tá? Quem são esses alimentos? Gente, são os ultraprocessados, tá? Então, esses alimentos são aqueles alimentos industrializados. Então, a indústria adiciona alguns produtos nesses alimentos, que aí aumenta muito, né? O sabor deles e o tempo de prateleira também, tá? Então, o que geralmente são acrescidos? Óleos, gorduras, açúcar, amido, proteína, tá? Recebe gordura hidrogenada, amido modificado e recebe algumas substâncias também, que vocês, se vocês olharem o rótulo, a lista de ingredientes, vocês vão achar. Corantes, aromatizantes, realçador de sabor, tá? Então, para você conseguir diferenciar um alimento processado de um alimento ultraprocessado, até falei esses dias aqui no Instagram, né? Você, uma boa dica é você ir pela lista de ingredientes, tá? Então, se esse produto tiver mais de quatro ingredientes, então, esse alimento já pode ser, provavelmente, caracterizado como um alimento ultraprocessado, tá? Então, fique de olho no rótulo dos alimentos, na lista de ingredientes, que já vai ajudar bastante vocês, tá? E quem são esses, né? Quem me dá um exemplo aí de alimento ultraprocessado? Digita aqui para mim, para saber, hein? Exemplo de alimento ultraprocessado. Quem se arrisca? Tá fácil, vai, gente. Viver de alface? Não, eu dei um monte de opção aqui. Como assim, viver de alface? Falei vários alimentos ali no começo, lembra? Olha os alimentos verdes. Tem bastante. Alimentos in natura, minimamente processados, certo? Quem arrisca, gente? Alimento ultraprocessado. Vamos lá, então. Ninguém vai se arriscar? Ah, é o primeiro da lista. Isso, muito bem. Biscoitos, suco de caixinha. Vou pesquisar no Google. Vou pesquisar no Google aqui. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. É isso mesmo, gente. É biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas no geral, né? Aquelas misturas prontas para bolo. Ou bolo pronto também. Embalado pronto. Barrinha de cereal. Sopas. Aqueles, né? Macarrão instantâneo. E temperinhos prontos, né? Tem mais molhos. Salgadinhos de pacote. Chocolate. Chocolate. Depende do chocolate. Ele até... Ele é, mas ele até entra. Se for um mais amargo assim, você pode consumir. Uma quantidade pequena por dia, ele até entra aí o chocolate. Mas vai depender assim da marca. Por isso que é importante a gente ler a lista de ingredientes, né? Gelatina. Então, a gelatina, se a gente for olhar, né? A listinha dela de ingredientes são até poucos, né? Mas a gente vê que é um alimento bem, completamente ultraprocessado. Ou seja, né? Até ele virar ali aquele pozinho é utilizado corante, conservantes, né? Então, é um alimento ultraprocessado. E uma vez até recebi uma perguntinha a respeito de uma gelatina zero, né? Então, o que eu falei pra aquela pessoa que me perguntou na época é que, assim, era um alimento ultraprocessado, mas, assim, em termos de calorias, de impacto na glicemia, tal, não ia ter. Ele não tinha... Não tem nada de nada, né? Uma gelatina zero. Não tem nada. Não tem nada de... Quase nada de calorias, quase nada de nutrientes. Então, é um alimento ultraprocessado. Mas se for uma zero, por exemplo, fica a critério de cada um se quer consumir ou não. Mas não vai ter um impacto num plano alimentar de emagrecimento, tá? É, mortadela é... Colou direitinho lá do Google. É um alimento ultraprocessado. É refresco, refrigerante, suco de pozinho, né, gente? É... Aqueles iogurtes, bebidas lácteas, como eu falei no começo do achocolatado que eu consumia. Bebidas energéticas. O que mais? Os produtos congelados, né? A gente encontra hoje no mercado bastante produto congelado, tipo nuggets, salsicha, aqueles empanados de peixe, pizza, hambúrguer, lasanhas, né? Então, tem um bocado, né? É... Quem é? Ó, Anderson, não precisa ficar colando aí no Google, não, que eu vou disponibilizar, hein, esse... Esse material. Água com gás? Água com gás? É... Ela não vai ter um impacto no seu emagrecimento, não, tá? É água e gás, tá? Tranquilamente. Não é você que pesquisa? É o lambão? Bom, gente, então, pão de forma, né? Pães para hambúrguer ou hot dog são alimentos ultraprocessados. Dá pra você ver pelo tamanho da lista de ingredientes, né? Pães doces, produtos de panificação, tudo isso inclui substâncias como gordura vegetal hidrogenada, né? Açúcar, aditivos, tá? Então, tem uma listinha aí bem grande dos alimentos ultraprocessados, né? Deixa eu ver aqui. A Jéssica tá falando nuggets. É isso também. Tudo? Tudo. Inclusive, gente, preste muita atenção mais uma vez no rótulo dos alimentos, tá? Porque às vezes, como a nossa colega aqui falou, acha que tá fazendo tudo certinho e tem alguma coisa lá, né? Que você tá consumindo sem nem saber, sem nem perceber, tá bom? Érica, pão de forma integral? Sim, é um alimento ultraprocessado, tá? Se você olhar o rótulo dele, a lista de ingredientes é bem grandinha. Grandinha. Então, gente, esses são os alimentos, tá? Que os que vocês podem consumir, fazer da base da alimentação de vocês, os alimentos que vocês devem, né, moderar ali o consumo e aqueles que devem ser evitado ou até mesmo excluído da alimentação de vocês, tá? E é claro que a gente não pode esquecer do consumo de água, da prática do exercício físico, a prática constante, né, do exercício físico, porque ela tem que ser constante, tem que ter uma constância. Não pode ser como eu falei pra vocês, né, que eu era a turista, né, turista de academia, de exercício físico. Fábio, ficou claro a questão do adoçante? que eu respondi. Mel, prazer ter você aqui. Ficou claro da água com gás? Inclusive, a água com gás é um bom caminho pra largar o refrigerante, tá? Foi uma das táticas que eu utilizei. Inclusive, essa daqui, ó, que eu tô tomando, ó, dá pra ver as bolinhas, né, é com gás. Certo? Então, ó, gente, vou falar aqui pra vocês os 10 passos para uma alimentação saudável, tá? Ai, obrigada! Vou falar aqui, então, os 10 passos pra uma alimentação saudável pra vocês e vou falar onde eu vou disponibilizar o material, tá? Então, gente, fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação. Então, tem bastante, tem uma variedade bem grande aí, tá? De alimentos, né? Viver de só de alface, como o colega falou aqui. É... Perdão, desculpa. Utilizar óleos, gordura, sal em pequenas quantidades, tá? É... Bem em pequena quantidade. Limitar... É... O açúcar, eu sempre falo, né, gente? Deixa pra consumir açúcar onde realmente tem que estar o açúcar, tá? Não fica pão no açúcar ali, não. Deixa pra onde vale a pena. Isso aí, Fábio. Vai conseguir. Tenta, sim, que dá certo. Tem que fazer um esforcinho de uns dias, mas no final dá certo, viu? Vamos lá. Então... Então, vamos limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de ultraprocessado ou até restringir, né? Gente, ficou claro o que é um alimento in natura? minimamente processado, processado e ultraprocessado? Deu pra ficar claro? Tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, vai me contando aqui que já já eu vou ler todos os comentários, tá bom? Comer com regularidade, com atenção, em ambientes apropriados, né? Tem muita gente que come ali na frente do computador, come em pé, né? Não dá devida atenção pra alimentação. E eu não tô falando que precisa passar horas ali se alimentando, não, gente. Mas você precisa naquele momento que você for se alimentar, parar e se alimentar. Tem que dar essa devida importância, vai fazer total diferença na sua vida, tá? fazer a compra, fazer a compra, compras em locais que tem a variedade de alimentos, toda vez que possível, né, gente? Comprar, né, dos comerciantes locais e sempre fazendo da base ali dos alimentos minimamente processados e in natura, tá? partilhar e desenvolver, né, habilidades culinárias, igual, ó, deixa eu ver, ó, o colega tá falando assim, tem algum projeto para casal nessa quarentena? Aqui, ó, olha só, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, né? Então, a gente se perdeu muito esse... o ato de cozinhar, né? Como antigamente, tinha as receitinhas das avós, né? Tinha caderninho de receita, todo dia das mães era receitinha, não é? Era caderninho de receita que vinha da escola. E hoje, se perdeu bastante, né? Então, o passo bem importante é resgatar mesmo o ato de cozinhar, tá? Aqui eu já falei, né, planejar o uso do tempo para dar alimentação ao espaço que ela merece, quando for comer fora de casa, procurar consumir em locais que fazem o alimento ali, na hora. E eu também já falei aqui que é ser crítico em relação às informações, orientações e mensagens sobre alimentação, tá, gente? Muita gente pergunta, né, pra mim, inicia uma estratégia alimentar por conta própria e acaba que não dá certo porque a pessoa restringe algo que às vezes não precisaria se restringir, né? E aí, depois não consegue seguir, volta a comer e às vezes volta a comer até o dobro do que comia antes e aí fica sempre nesse efeito sanfona, se sente frustrado e é bem ruim, tá? Então, seja bem crítico, não tem segredo, é fazer, gente, é fazer mesmo, é pegar aqui as dicas, acrescentar o que precisa acrescentar na alimentação, tirar aquilo que não que não deve fazer parte do seu dia a dia, ter equilíbrio, tá? Então, esse é o segredo. Deixa eu ver aqui. Sim, entendi, beleza. Mudei o açúcar. Legal. É, vai indo aos poucos. Né, dependendo do objetivo de cada um, vai indo aos poucos, é, troca pelo adoçante, mas faça a transição, tá? Estão me arriscando nas receitas? É isso aí, meu, tem que se arriscar mesmo que dá certo, uma hora dá certo. Amanda, podemos usar o mel como substituto do açúcar? Depende do seu objetivo, tá? É, e depende de onde vem esse mel também, né? Porque hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado pra saber se é aquele mel puro mesmo, tá? Mas ele tem impacto, sim, na glicemia, então vai depender do seu objetivo. Se for emagrecer, eu não recomendo, uso, tá? Agora, se você só tá buscando uma alimentação saudável e quer acrescentar um mel ali, vez ou outra, não vejo problema, mas se for emagrecer, eu recomendo tirar, sim, tá? Bom, galera, é isso, eu vou... Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tem uns minutinhos aqui ainda, antes do Instagram cortar, né, a gente? Mas já vai dar, já deu, né, uma hora de live e quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar aqui que eu vou esclarecer e quero falar pra vocês que quem aqui não não está no canal do Telegram, lá eu passo bastante dicas, né, sobre alimentação, sobre nutrição, quem não está é só ir lá na bio que tem um link pra ir direto pro canal do Telegram e quem quiser baixar o aplicativo do Telegram é só pesquisar lá na lupinha Amanda Craveiro Nutricionista que vai achar, tá? na bio aqui na minha bio também tem um monte de PDF gratuito, tá? E é só você clicar lá também e baixar, tem um monte de e-books de receitas, tem o PDF também de, eu vou disponibilizar também um PDF pra vocês com um planejamento, um modelinho de planejamento semanal pra vocês se planejarem como eu falei aqui, tá? Deixa eu ver aqui, é, Érica arrasou como sempre obrigada, dai, adorei as dicas, nutre, obrigada, como falou que não é só alimentação saudável, não, Lucimar, eu quis dizer o seguinte, que emagrecer, emagrecer, quando você quer emagrecer é diferente de você querer ter uma alimentação saudável, tá? Por quê? Porque emagrecer você vai ter que abrir mão sim de algumas coisas, tá? Então, você vai ter que ser muito mais seletivo, agora uma alimentação saudável, não, você acaba que pode abrir mais exceções, que você consegue manter o peso tranquilamente, então, alimentação saudável, você sempre vai procurar se alimentar bem, tudo, mas o seu intuito não é perder peso, não é emagrecer, tá? E, gente, então, é isso, vou deixar, então, esse material de hoje disponível lá no canal do Telegram, tá? Então, se você ainda não tá no canal do Telegram, vai lá na bio ou procura na lupinha, que eu vou disponibilizar hoje ainda esse material da live de hoje, onde tá os alimentos que são, né, o farolzinho verde, o amarelo, o vermelho, vou deixar lá disponível pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês aqui que eu fui vendo os nomes, tá? e até a próxima, fiquei muito feliz de estar aqui, obrigada mesmo, tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima live, tchau, tchau.